Trago mais uma frase de Madre Mazzarello para vocês. Coragem, coragem e sempre uma grande alegria. Este é o sinal de um coração que ama muito o Senhor. Neste tempo que nós estamos vivendo, precisamos ter muita coragem. E apesar de todas as dificuldades, devemos tentar viver cada dia com alegria. E aí, quartos anos, tudo bem com vocês hoje? Gostaram da frase da Madre Mazzarello? Nós somos a família CCJ, nós somos pessoas corajosas. Corajosas e com fé, não é verdade? E vivemos cada dia com alegria, certo? Prontos para a videoaula do dia 8 de junho? Hoje é a nossa última aula de revisão antes da avaliação, ok? Então, vocês não deixem passar nada. Qualquer dúvida, vocês perguntem, certo? Hoje a aula é um pouquinho diferente e bastante foco, tá bom? O nosso sistema de numeração é decimal. Decimal porque vem de 10. Nós agrupamos em grupos de 10, usando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E com eles, formamos todos os outros números. Na unidade, nós podemos ir até o número 9. A unidade é representada no material dourado por esse cubinho pequeno. Quando agrupamos 10 unidades, trocamos por uma dezena, que é esta barrinha do material dourado. Numa barrinha, há 10 cubinhos. Então, uma dezena igual a 10 unidades, ok? Quando nós agrupamos 10 dezenas, trocamos por uma centena, que no material dourado é esta plaquinha aí, certo? Na centena, há 100 cubinhos. Então, uma centena é igual a 100 unidades. Ou ainda, na centena, há 10 barrinhas. Quando agrupamos 10 centenas, trocamos por uma unidade de milhar, que é esse cubo grande aí na tela. Numa unidade de milhar, há 10 placas, ou 100 barrinhas, ou ainda 1.000 cubinhos. Então, uma unidade de milhar é igual a 1.000 unidades, certo, pessoal? Bom, no quarto ano, nós reunimos a classe das unidades simples, que nós estudamos no terceiro ano, a classe dos milhares, certo? Nessa formação aí na tela, nós temos 20 cubos grandes, que a gente acabou de ver, que equivalem a 20 unidades de milhar de cubinhos, certo? Temos duas dezenas de milhar de cubinhos, uma dezena na fileira de cima e a outra dezena na fileira de baixo. E no total, nós temos 20.000 cubinhos, ok? E esse número a gente lê 20.000, certo? Nessa outra formação aí, nós temos 30 unidades de milhar de cubinhos no total, ok? Três dezenas de milhar de cubinhos, uma dezena na primeira fileira, a outra dezena na segunda fileira e a outra dezena na terceira fileira, ok? Nós temos 30.000 cubinhos no total, certo? E esse número a gente lê 30.000, ok, pessoal? Essas atividades vocês têm lá na página 11 do livro, se vocês quiserem revisar um pouco mais, ok? Agora, aqui nós temos cinco cubos grandes. Em cada um deles, há mil cubinhos pequenos, ok? Então, em cinco cubos grandes, teremos 5.000 unidades, certo? Nessa próxima tela, há quatro placas. Em cada uma delas, há 100 cubinhos pequenos. Então, em quatro placas, teremos 400 unidades, ok? E agora, as barrinhas. Seis barrinhas. Em cada uma delas, 10 cubinhos pequenos. Então, em seis barrinhas, teremos 60 unidades, certo? E aí, dois cubinhos pequenos que equivalem a duas unidades, ok? Vamos ver como é que ficou essa formação do material dourado? Cinco cubos grandes, cinco unidades de milhar, igual a 5.000 unidades, certo? As quatro placas, quatro centenas, que é igual a 400 unidades, ok? As seis barras, seis dezenas, que equivalem a 60 unidades. E os dois cubos pequenos, duas unidades. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Vamos ver como é que fica esse nosso número aí no quadro de valor? Aí nós temos, na classe das unidades simples, o 2 na unidade, o 6 na dezena, o 4 na centena. Na classe dos milhares, o 5 na unidade de milhar. O 2 na unidade são os dois cubinhos pequenos. O 6 da dezena são as seis barrinhas. O 4 da centena são as quatro placas. E o 5 da unidade de milhar são os cinco cubos grandes, ok? E o valor posicional? O valor posicional do 2 das duas unidades é 2, porque é 2 vezes 1. O valor posicional do 6, seis dezenas ou 60 unidades, porque é 6 vezes 10. Então, o valor será 60. O 4, quatro centenas ou 400 unidades, porque é 4 vezes 100. Então, o valor posicional será 400. E o 5 são as cinco unidades de milhar ou as 5 mil unidades, porque é 5 vezes 1.000. Então, o valor posicional será 5.000, ok? E como a gente leu o número, 5.462. Certo até aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Vamos ver uma outra formação. Aqui nós temos quatro cubos grandes, que são as quatro unidades de milhar. Quatro placas, que são as quatro centenas. Quatro barras, que são as quatro dezenas. E quatro cubinhos pequenos, que são as quatro unidades, certo? O número que forma? 4.444. E como que fica o valor posicional deles? O 4 da unidade será 4. O 4 da dezena, o valor posicional será 40. O 4 da centena, o valor posicional será 400. E o 4 da unidade de milhar, o valor posicional será 4.000. Até aí, tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, você só perguntar, tá bom? Agora que nós já relembramos o material dourado, vamos relembrar a decomposição dos números, certo? 36.742. Primeiro, pela adição. Então, nós vamos pegar o 3, que está na dezena de milhar. Então, o valor posicional dele será 30.000. Assim, certo? Como é pela adição, mais. O 6 está na unidade de milhar, então ele será 6.000, certo? Ele terá 6.000 unidades, ok? Mais. O 7 está na centena, então ele será 700, certo? O 4 está na dezena, então o valor dele será 40, ok? E daí, mais o 2 da unidade, que o valor será 2, certo? Agora, pela multiplicação. Nós vamos pegar o 3, que está na dezena de milhar, e vamos multiplicar por 10.000, ok? 10.000. Aí, agora, nós pegamos o 6, que está na unidade de milhar, e multiplicaremos por 1.000, certo? Ok, pessoal? Estão acompanhando? Aí, agora, o 7, que está na centena. Então, será 7 vezes 100, certo? O 4 que está na dezena, será 4 vezes 10, ok? E daí, o 2 que está na unidade, será 2 vezes 1, certo? Se nós fizermos essa multiplicação, 3 vezes 10.000, 30.000, ok? Certo assim? 6 vezes 1.000, 6.000, ok? 7 vezes 100, 700, certo? 4 vezes 10, 40.000, e 2 vezes 1, 2.000, ok, pessoal? Mais, 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 mais. Ok? Relembraram? Se tiverem dúvidas, podem fazer perguntas, tá bom? Agora, tem um probleminha aí pra vocês. Não precisa copiar, é só pra gente relembrar se preparando pra prova amanhã, ok? As folhas de A4 dos alunos do quarto ano de uma escola foram distribuídas da seguinte forma. Aí, vocês têm a tabelinha ali do lado. O quarto A recebeu 305 folhas, o quarto B 315, o quarto C 290 e o quarto D 296, certo? Como que a gente faz pra saber o total de folhas organizadas? É só fazer a soma de todas as folhas de todas as turmas, certo? 305 do quarto A, 315 do quarto B, 290 do quarto C e 296 do quarto D, que vai dar um total de 1.206 folhas, ok? A turma que recebeu mais folhas foi o quarto B, e a turma que recebeu menos folhas foi o quarto C, certo? E agora, pra gente saber a diferença entre essas duas turmas, né, da quantidade de folhas que elas receberam, é só fazer a subtração. 315 menos 290, que vai dar 25 folhas, certo? Viram como é importante saber os nomes dos termos? Total é na adição, e diferença na subtração, ok? E aqui vocês têm pra localizar na reta numérica a quantidade que o quarto B recebeu e que o quarto C recebeu, certo? O quarto B, ela recebeu, essa turma recebeu 315 folhas. A reta numérica nós temos 100 folhas, 200 folhas, 300 folhas, 400 folhas e 500 folhas, ok? Então, as 315 folhas do quarto B ficará entre 300 e 400, um pouquinho depois do 300, certo? Tá ali marcado, ok? E o quarto C recebeu 290 folhas, então ficará entre 200 e 300, certo? Um pouquinho antes do 300, também tá ali marcado de vermelho, certo, pessoal? Entenderam? E agora pra gente registrar em ordem crescente as folhas recebidas por cada turma. A ordem crescente é do menor para o maior, certo? Então fica quarto C, quarto D, quarto A e quarto B. E usando os símbolos fica 290, é menor que 296, que é menor que 305 e menor que 315, ok? E na ordem decrescente é do maior para o menor. Aí fica o quarto B, quarto A, quarto D e quarto C. Usando os símbolos fica 315, que é maior que 305, que é maior que 296 e que é maior que 290, certo? Entenderam, pessoal? Relembraram tudo isso aí do lado do capítulo 1? Qualquer dúvida é só perguntar, ok? Aqui vocês têm como que a gente organiza uma sequência numérica, certo? A primeira sequência ali, a regularidade é mais 10. Então a gente deve somar 10 unidades ao número anterior. Então 15 mais 10, 25. 25 mais 10, 35. 35 mais 10, 45. E 45 mais 10, 50, certo? Na sequência de baixo, a regularidade é menos 5. Então a gente deve subtrair 5 unidades do número anterior. 50 menos 5, 45. 45 menos 5, 40. 40 menos 5, 35. E 35 menos 5, 30. Certo, pessoal? Entenderam? Eu vou dar uma explicada para vocês no quadro como que a gente descobre a regularidade, tá bom? Então vamos ver os números que faltam na sequência. Para isso, para saber esses números que faltam aqui, eu preciso descobrir a regularidade da sequência, certo? De 20 para 24 aumentou 4, não é isso? Então mais 4, certo? De 24 para 25 aumentou mais 1, não é? De 25 para 29 também aumentou, então será mais 4, porque aumentou 4 também, certo? De 29 para 30 também aumentou, então mais. E aumentou só 1, então mais 1, correto? De 30 para 34 também aumentou, então será mais. E aumentou 4, então mais 4. Pronto, já temos a regularidade. Mais 4, mais 1. Mais 4, mais 1. Mais 4, e agora será mais 1. Certo? Então 34 mais 1, 35. Ok? Agora vamos ver essa. De 34 para 32 diminuiu, então será menos. E diminuiu 2. Menos 2, menos 2, certo? De 32 para 38 aumentou, e aumentou mais 6, correto? De 38 para 36 diminuiu, e diminuiu 2. Então menos 2, certo? De 36 para 42 aumentou, então será mais. Ali aumentou 6. Ok? De 40 para 42 diminuiu, e diminuiu 2. Então menos 2, certo? Agora já temos a regularidade. Menos 2, mais 6. Menos 2, mais 6. Menos 2, agora será mais 6. Ok? 40 mais 6, 46. Entenderam aí, pessoal, como é que faz? Qualquer dúvida, pergunta, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou dar uma revisada na atividade que eu fiz na última aula e que teve gente que ficou com dúvidas, tá bom? É uma atividade que eu retomei lá da página 29, que a gente trabalhou na escola, tá bom? Então, lá na escola a gente trabalhou que os múltiplos de 2, eles terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ok? Lembram disso? E vimos também que os múltiplos de 5 terminam em 0 ou em 5. Estão lembrados? O que que era para fazer nessa atividade? Era para marcar um número que tivesse 5 algarismos. Então, o 6.706, ele já está fora, porque ele só tem 4 algarismos, certo? Então, resta para nós só esses 3 aqui, ok? Agora, eles precisam ser múltiplos de 2 e de 5 ao mesmo tempo. Então, isso que a gente vai verificar, certo? 12.045 termina em 5. Então, ele não é múltiplo de 2. Ele só é múltiplo de 5. Então, esse não serve para a nossa resposta, ok? 32.768. Ele termina em 8. Então, ele é múltiplo de 2. Mas, ele não é múltiplo de 5. Porque os múltiplos de 5 terminam em 0 e em 5, certo? 41.360 termina em 0. Então, ele é múltiplo de 2 e ele também é múltiplo de 5, ok? Então, esse numeral aqui que é a resposta certa, ok? Existem outras formas de a gente descobrir o múltiplo. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar só dessa forma, tá bom? Eu espero que tenha sanado a dúvida. Se persistir a dúvida, pode perguntar, certo? Não podemos ficar com dúvidas para fazer a avaliação, tá bom? Aí, algumas orientações para a avaliação, pessoal. Presta atenção. Acomodem-se confortavelmente. Não é deitado no sofá, tá bom? Então, arruma um lugar aí na sua casa, que seja bem confortável, que você possa ficar à vontade, tranquilo, para fazer a avaliação, ok? Tenham em mãos material para rascunho, para fazer cálculos, certo? Ou folha, lápis, borracha, ok? Leiam as questões com muita atenção, certo? E realizem a avaliação com calma, sem pressa. Vocês têm tempo suficiente para fazer a avaliação, certo? Uma boa prova para todos. Que Deus ilumine o caminho de vocês, que seja presente nessa caminhada. Que logo, logo, tudo vai ficar bom, tudo vai voltar ao normal, certo? Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós.